Aê seus mané, agora vocês se fuderem D-A-L-T-B-C-A-L-E-L-E-T-A-L Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está furioso por mim Eu acho que eu fio o gatinho Meu vizinho, 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 eu fio o gatinho Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está furioso por mim Eu acho que eu vi o gatinho Eu me ensino que eu vi o gatinho Eu gatinho mal Eu acho que eu vi o gatinho Eu me ensino que eu vi o gatinho Eu me ensino que eu vi o gatinho Eu gatinho mal Eu me ensino que eu vi o gatinho